Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha, mojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha, mojão, traz a senha pro furgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha, mojão, traz a senha pro furgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Calango, 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 tapetinha, tô tentando essa motinha, tô senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha baquear Falando, lendo no calango da setinha, tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha baquear Falando, lendo no calango da setinha, tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha baquear Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, retentei o oração Hoje é um dia de sol, alegria é de chocó, meu dever de verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão, retentei o oração Hoje é um dia de sol, alegria é de chocó, meu dever de verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro pulmão